Baixe grátis o meu novo e-book com uma mensagem que vai transformar a sua vida. Clique no link que está na descrição desse vídeo. Para seguir a Jesus, vale a pena qualquer sacrifício. Vale a pena abrir mão de tantas coisas que gostamos e que consideramos importantes. Mas Cristo nos dá um alerta a respeito dessa decisão. Veja o que Ele disse, Ao falar isto, Jesus quis dizer, Não tome nenhuma decisão precipitada, mas calcule o preço antes. Quantas pessoas hoje em dia tomam a decisão de seguir a Cristo, mas fazem isso somente por emoção e não têm ideia do compromisso que estão assumindo. Com isso, abandonam os caminhos do Senhor no primeiro obstáculo que encontram e sofrem as consequências por causa disso, pois o diabo fará de tudo para tentar destruí-las. É como se o noivo e a noiva se esquecessem dos votos que fizeram no altar e começassem a viver como solteiros, sem fidelidade e compromisso. Logo, eles se divorciariam e sofreriam as consequências de uma separação. Assim também é nossa vida com Cristo. Devemos entender que é um relacionamento para a vida inteira. É um caminho sem volta e, por isso, tem que ser bem calculado. A Bíblia conta que, certo dia, Jesus estava caminhando e um homem chegou até Ele e disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ao falar isso para aquele rapaz, Jesus estava querendo que ele refletisse bem ao tomar aquela decisão. Não que Jesus não quisesse que ele fosse o seu discípulo, mas Ele quis mostrar que fazer a vontade de Deus não era tão simples como Ele estava pensando. É como se Cristo perguntasse, Meu filho, você tem certeza que quer ir comigo para onde eu for? Eu não tenho nem onde repousar a cabeça e estou indo para a cruz. É isso mesmo que você quer? Hoje em dia, está na moda dizer que alguém é evangélico e que ama Jesus. Mas muitos não querem renunciar ao pecado e seguir os passos de Cristo. Eles querem apenas a parte boa do Evangelho, sem ter que carregar a cruz. Eles vão aos cultos no domingo e se emocionam com os louvores, mas no dia a dia vivem piores do que aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. Devemos entender que a vida cristã não pode ser baseada em sentimentos momentâneos. Ela precisa ser baseada na fé e na decisão de colocar a mão no arado e não olhar mais para trás, que você possa tomar essa decisão hoje, sabendo que aquele que irá te receber nunca te abandonará. Eu sou o pastor Antonio Junior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Você pode ter todo esse valor de Deus, mas dê-me, Jesus.